E vamos para mais uma notícia aqui do canal Fofocana de Tudo Sarah chora muito após toda a treta, todo o fim do jogo da discórdia ter acabado com muito barraco e confusão E aí no quarto ela ficou desesperada chorando bastante Ela disse que não está aguentando mais continuar no programa Sarah disse que ela não está em paz A Lini entrou no quarto para procurar saber como Sarah estava né E aí quando Sarah viu a Lini foi aí que ela desabafou mesmo Desabou, chorou bastante, a Lini abraçou ela e acabou chorando também A Lini disse que entende Sarah como ela está se sentindo e que realmente o jogo é muito difícil Mas a Lini pediu para ela ser forte e continuar E aí Sarah disse não dá, eu não estou aguentando, eu não sou forte Está muito difícil, eu não vou aguentar ficar aqui, eu estou enlouquecendo É muito difícil esse game A Lini disse que sabe como Sarah está se sentindo e pediu para ela ser forte e que ela também está sendo A Lini disse que também está sentindo muita falta da família dela, do filho, do marido, da mãe E Sarah disse que o que mais está pesando é a falta da mãe dela para consolar ela nesse momento difícil É gente, Sarah até cogitou né, em desistir do programa Será que ela vai realmente desistir? Lembrando que ela está no paredão ao lado de Kay e de Domi Deixe no comentário a opinião de vocês Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima, tchau!